O que é isso? Vou fazer minha oração, eu vou pedir pro cão pra fazer te esquecer Que amor, diz que de dia não faz chorar a noite, vai ver a manhã e vai descer Vou fazer minha oração, eu vou pedir pro cão pra fazer te esquecer Vou fazer minha oração, eu vou pedir pro cão pra fazer te esquecer Que amor, diz que de dia não faz chorar a noite, vem minha mãe, vai dar minha vida um padecer Que amor, diz que de dia não faz chorar a noite, vem minha mãe, vai dar minha vida um padecer Vou pedir pro cão, vou fazer minha oração pra fazer te esquecer Vou pedir pro cão, vou fazer minha oração pra ele fazer te esquecer